Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do BeWiser Podcast. Já sabe que nesta terceira temporada, além de nos ouvir, tem a oportunidade também de nos ver no nosso canal do YouTube. Hoje a nossa convidada é a Catarina Oliveira, é nutricionista, tem uma história muito inspiradora. Catarina, muito obrigado por aceitares o nosso convite, por estares aqui connosco também. Para quem não nos vê, a Catarina desloca-se em cadeira de rodas e se calhar vamos começar por aí. Catarina, te pedi-se se calhar se partilhasse um pouco a tua história, o que é que te aconteceu. Então, antes de mais, obrigada pelo convite, para mim é um prazer estar aqui. Eu tenho 32 anos e há 5 anos atrás tive uma inflamação na medula. Quando estava no Rio de Janeiro, tinha ido visitar a minha amiga, que há bocado falávamos, que põe música comigo, ela casou-se lá com o marido dela, o atual marido dela, então fui lá até com ela e já ia com uma dor nas costas aqui de Portugal, mas eu como sempre fiz desporto, achei que fosse uma coisa muscular, até falei com a minha mãe na altura, achava que era algo muscular. Mas não, veio-se a descobrir que era uma inflamação na medula, o termo médico é melitransversa, foi um processo, ou seja, eu fui ao hospital, achavam que era a neurociática, depois fui outra vez, já não me conseguia levantar e foi uma série de exames para perceberem efetivamente o que aconteceu. Pronto, já conheci outras pessoas que também tiveram o mesmo, na altura não descobriram o que é que despolutou a inflamação, se foi um vírus, uma bactéria, acham que terá sido alguma coisa autoimuna, ou seja, que o meu corpo reagiu de forma exagerada a alguma coisa. E, portanto, perdi a sensibilidade e o movimento nos membros inferiores e por isso hoje em dia, como tu disseste, desloca-me em cadeira de rodas. Tu falavas há pouco na progressão que foste tendo, quanto tempo é que foi desde que começaste a sentir essa dor até te conseguirem diagnosticar, quanto tempo é que passou? Então, eu saí de Portugal e eu tive mais ou menos uma semana no Brasil e aproveitei, ou seja, lembro-me de ir à praia, mas já sentia, eu lembro-me de ir ao mar e sentir assim uma dor estranha nas pernas com o frio da água e isso claramente já era o choque medular, depois eu vim a perceber, e já tinha dificuldade em caminhar, lembro-me de ir à Lapa, no Rio de Janeiro, e literalmente chegamos lá e tive que vir embora porque eu não... Custava-me imenso andar com a perna direita, acho que era principalmente a perna direita, mas eu não percebi o que é que era. Portanto, foi mais ou menos uma semana, uma semana e uns dias, até que depois na passagem de ano, lá está, eu ainda passei lá o Natal, portanto, fui uns dias antes do Natal, tipo dois dias antes do Natal, passei lá o Natal e no dia 31 já não me consegui levantar, portanto, no dia 1, que foi o dia em que eu fui internada. Portanto, foi... Lá no Brasil, entretanto? Há duas semanas, sim. Há duas semanas, sim. Ok, ok. Depois cheguei lá um mês e 17 dias internada no Brasil até conseguir voltar para Portugal. E depois quando é que percebeste que, se calhar, era uma coisa mais séria e mais complicada? Em que altura é que foi? Os médicos disseram-te logo que seria isso quando perceberam? E como é que tu geriste isso também internamente? É assim, eu acho que as pessoas têm sempre aquela ideia um bocado romantizada, não é romantizada, mas é de ficção dos filmes, que há um momento em que se chega alguém e diz Catarina, as tuas e pode-se voltar a andar, são nulas. E, efetivamente, houve um médico aqui em Portugal, que era um miúdo novo, da minha idade, mais ou menos, que se sentou comigo e começamos a falar da questão, porque eu, como estive em medicina, eu tinha noção do que é que se estava a passar comigo, tinha noção de todas as avaliações neurológicas que me iam fazendo. Eu sempre quis saber muito, sabia a classificação da minha lesão, sabia que tipo de movimentos é que eu não tinha, eu fiz vários tratamentos e conseguia perceber que não via evolução e, portanto, eu, efetivamente, percebia que aquilo à partida ia ser uma coisa permanente. A minha preocupação, honestamente, era sair do hospital, porque eu odiei ficar internada, era só catéteres e medicamentos e eu odiei estar ali presa, eu queria voltar à vida. Mas lembro-me, cá em Portugal, um médico, ele até fechou a cortina, na altura estávamos assim os dois a falar um bocadinho mais olha, agora vais passar para o centro de reabilitação, para aprenderes a fazer as outras coisas outra vez sozinha, pronto, e sabes que as hipóteses disto reverter são baixas. E eu disse, ah, eu sei, tipo, já fiz tantos tratamentos e não vejo melhoras. E lembro-me, na altura, lhe perguntar, mas olha, eu posso ser mãe? Tipo, porque foi, hoje em dia, pensando, é do jeito, se pensasse um bocadinho ias ter essa resposta, mas... E ele, claro, acho que sim, não tens nenhum problema ginecológico, portanto, acho que à partida poderás ser mãe. E eu disse, ah, então pronto, ok, está bem. Tipo, e fui, depois para o centro de reabilitação, não foi assim, mas... Mas, ou seja, não me foquei nunca na questão de... A partir de agora sei que não vou voltar a andar, não. E também, na própria reabilitação, nunca foi... E isso também acho que é um problema da questão, como nos é passada também a questão da deficiência e das lesões medulares, nunca foi do género, estou na reabilitação para voltar a andar. Não foi isso, foi, eu estou na reabilitação para me tornar o mais independente possível na cadeira de rodas agora, porque neste momento é esta a minha situação. E como é que as pessoas que estão à tua volta também geriram isso? Os teus pais, o teu namorado, como é que... Olha, na altura, por acaso, tinha uma relação, tinha um namorado, o que depois acabou de não ter nada a ver com a cadeira, hoje em dia somos muito amigos, e eu acho que toda a gente à minha volta, a minha família, os meus irmãos, o meu namorado, na altura, foram um bocadinho na minha onda. Obviamente que o facto de quando eu estava no Brasil, os meus pais ficaram preocupadíssimos, a minha mãe foi lá até comigo, o meu pai ficou cá, porque isto depois meteu a consulada e a embaixada e não sei o quê, e ele teve a articular tudo com eles. Depois, quando voltei, toda a gente aliviou, foi um alívio, não é? Porque eu já estava cá e os meus irmãos iam-me visitar, os meus amigos também, o meu namorado na altura. E, portanto, eu acho que eles surfaram sempre um bocadinho na minha onda, ou seja, eles viam-me bem, um bocado no hospital nem tanto, porque eu estava sempre em pânico por causa dos catetas e não sei o quê, mas quando voltei à vida, foi uma adaptação para todos, mas como eu me fui adaptando, acho que à minha volta também as pessoas foram estando mais alerta para determinadas coisas e foram elas próprias se adaptando também a esta nova realidade. Acho que foram um bocadinho atrás de mim, tipo, ela está bem, também vamos atrás dela, se ela está bem, nós também estamos bem. Certo. E tu, depois de estás nesta tua nova realidade, posso dizer assim, foste-te apercebendo de algumas coisas também que não te apercebias na altura, por exemplo, a relação da nossa sociedade e mesmo de nós, enquanto pessoas, com as pessoas com algum tipo de deficiência. Depois que tu começaste também a entrar muito mais nesta, neste contexto e começaste a ter também algumas ações em que começaste a esclarecer algumas coisas e a ajudar as pessoas também a perceberem melhor as coisas, mas hoje em dia, como é que tu vês a nossa sociedade relativamente à pessoa com deficiência? Olha, eu, efetivamente, durante 27 anos nunca, tenho que ser muito sincera e falo muito isso nas minhas redes sociais, nunca tive alerta para estas questões da deficiência porque eu não tinha, apesar de eu hoje em dia defender que eu acho que nós não temos que ter pessoas próximas com deficiência para estarmos alerta para esta realidade, porque é uma realidade comum, enquanto sociedade, é uma realidade de todos, mas eu realmente nunca tinha estado alerta para isso. Lembro-me de uma vez, e isto é verdade, antes de ir para o Brasil, estava numa festa com uns amigos e vi lá um rapaz numa cadeira de rodas e lembro-me de virar para uma minha amiga e de lhe dizer, e ela já disse isto em vários sítios, não me deixa mentir, lhe dizer, olha, se eu um dia ficar assim, traz-me para estas festas, não traz, juro-te, isto foi tipo dois dias antes de eu ir para o Brasil. E ela, claro, não sei o quê, mas achando-nos tipo incrível, nunca tinha visto assim uma cadeira de rodas numa discoteca, pronto. E foi assim o único, a única lembrança que eu tenho de alguém em cadeira de rodas quando eu era uma pessoa sem deficiência. Ou seja, eu não estava alerta para essas situações, hoje em dia, obviamente, por força das circunstâncias estou e sinto que vivemos numa sociedade que discrimina muito ainda a pessoa com deficiência, o termo técnico é o capacitismo, é a discriminação contra a pessoa com deficiência. Há muitos progressos a serem feitos, cada vez mais pessoas, eu estou aqui a falar disto, portanto, são evoluções que estão a acontecer, mesmo a nível da acessibilidade, a nível da inclusão, no mercado de trabalho, está a haver evolução, mas ainda falta muito, ainda falta, nós não somos assim tantos, somos bastante pessoas com deficiência, somos 11% da população aqui em Portugal, com algum tipo de deficiência, não quer dizer que sejam pessoas em cadeira de rodas, portanto, já somos um número algo expressivo, mas mesmo que não fôssemos, é um problema da sociedade, tem que ser resolvido, e lá está, a integração e a acessibilidade é um problema de todos, não só de, um problema não, uma questão da sociedade. Tu falavas, começaste por falar de inclusão, depois falaste de integração, quais são as grandes diferenças, porque às vezes até no termo, no termo que nós usamos, podemos não estar a usar o termo correto, a diferença entre inclusão e integração. Eu acho que lá está, mais do que às vezes nós usarmos o termo correto, é perceber exatamente isso, e isso é super importante, que é, muitas vezes as pessoas acham que estão a incluir alguém, mas na realidade estão apenas a integrá-lo, ou seja, por exemplo, eu dou muito este exemplo da escola, de um miúdo que tem uma deficiência, que integra uma escola, ou seja, que pode estar naquela escola, porque tem acessibilidade, por exemplo, para entrar, mas depois não está incluído numa turma regular, digamos assim, porque eu, com uma deficiência motora, eu posso perfeitamente estar incluída numa turma regular, com os meus colegas, simplesmente eu não ando, e eles andam. Agora, é diferente integrar uma criança numa escola, ou seja, ah, ok, esta criança pode entrar aqui, e incluí-la é diferente, e dando outro exemplo, é como eu ir, eu sei que isto é um problema de difícil resolução, mas é como eu ir a um festival, música, e eu, ok, tu podes pagar o bilhete, podes entrar aqui, tens uma plataforma onde podes assistir ao concerto sem obstáculos, porque tem um caminho acessível, mas eu estou excluída do resto do público, ou seja, eu estou integrada no festival, mas eu não estou incluída, eu não estou, não tenho a possibilidade de estar ali, ou melhor, tenho porque vou, mas o sítio mais acessível para mim é um sítio excluído, portanto, é quase como se nós tivéssemos uma bola, eu estou dentro dessa bola, mas dentro de uma própria bola minha, portanto, estou integrada, mas não incluída. E depois, outro termo que eu também acho importante falar, é da questão da diferença, isto que se diz muito, hoje em dia, do género, ah, nós somos todos iguais, o que importa é termos igualdade todos, e eu não gosto muito de falar em igualdade, porque nós somos todos diferentes, eu sou diferente de ti, independentemente de ter deficiência ou não, e gosto mais de falar da equidade, ou seja, nós efetivamente precisamos de ter todas as condições de acordo com as nossas necessidades específicas, que não são iguais, e portanto é impossível falarmos em igualdade, eu prefiro falar em equidade. Certo, tu falavas há pouco de veres uma pessoa na discoteca que estava numa cadeira de rodas, e que não se vê, não é comum ver de facto, e isso leva-nos para a situação também de, por exemplo, no Porto, eu acho que em Portugal, é difícil ver na rua muitas pessoas em cadeira de rodas, não é? E achas que a nível urbanístico, nós estamos a evoluir também no sentido de incluir todas as pessoas? É sim, eu acho que estamos a evoluir, mas há muito trabalho a fazer, e é uma questão, é uma questão mesmo de políticas públicas, e de fiscalização, e de ação, porque basta irmos a Espanha, que nós vemos que a questão é completamente diferente, e eu não me canso de dizer isso, porque eu já estive lá, e já vivi na pele a diferença que é, e tenho amigos que inclusivamente, que têm deficiência, e que já viveram em Espanha, e que dizem que é completamente diferente, que vão aqui, por exemplo, isto parecem coisas simples, mas tu vais aqui a um supermercado sozinha, e há, e tipo, parece, é por isso que o meu Instagram se chama espécie rara, porque tu pareces uma espécie rara, é do género, quem é que está esta criatura, de cadeira de rodas, a vir às compras sozinha? Onde é que está o cuidador dela? Onde é que, em que altura é que ela vai precisar da minha ajuda? E um, precisamente um amigo meu que viveu em Espanha há muito tempo, ele dizia, oh Petriona, eu vivia sozinho lá, eu ia ao supermercado, ok, se eu precisasse de ajuda, eu pedia, mas eu não sentia esse olhar de novidade, de raridade, como se fosse uma raridade, e tu vais, por exemplo, eu tenho um amigo brasileiro que veio para cá com a mulher, a mulher veio fazer cá uma voz de graduação, e ele dizia, do género, no Brasil, onde eu vivo, já nem vês tanta gente assim em cadeira de rodas, mas eu aqui em Portugal assustei-me, e eu sentia-me mesmo uma raridade, eu não via ninguém em cadeira de rodas, o goi tu não vês, porquê? Porque efetivamente, os sítios não estão preparados, e eu gostava de reforçar isto, ninguém está a dizer que de repente a Baixa do Porto vai ter que ser plena, isso é impossível, não dá, nós a nível estrutural não temos uma cidade assim, mas é preciso melhorar os pisos, é preciso melhorar os transportes públicos, é preciso melhorar as entradas, o que é que custa pôr umas rampas nas lojas da Baixa do Porto? Não custa nada, o que é que custa criar um transporte possivelmente acessível, como é que se chamam aqueles buggies, ou lá o que é que é, que seja acessível, que permita um turista, ou uma pessoa que simplesmente queira passear pela Baixa do Porto, cadeira de rodas, passeia numa coisa daquelas, ninguém está a dizer, por agora o Porto é todo plano, mas tem que se cuidar dos pisos, tem que se cuidar das passadeiras, de serem subidas, não serem com rampas de um lado, sem rampas do outro, dos transportes públicos, etc. Portanto, acho que ainda falta muito aqui em Portugal, e ainda temos um longo caminho. Eu acho que agora do que tu falaste nota-se muito, por exemplo, eu na altura quando fui para aí tinha que transportar o carrinho de bebê, coisas que uma pessoa não tem noção, mas às vezes nas passadeiras, ter um passeio, em vez de ser uma rampa, causa um transtorno grande, ter os passeios muito estreitos, ter um poste no meio de um passeio, ter carros estacionados em cima do passeio, que às vezes lá está, a falta de, não sei se o termo, awareness, de estarmos atentos, esquecemos, pomos o carro, a Associação Salvador, tu colaboras com a Associação Salvador, fizeram uma vez um vídeo muito giro, com o Salvador, sim, em que pediam desculpa, desculpa, bati no seu carro, e a pessoa via aquilo, ligava para o telefone, não era, e aparecia o Salvador na cadeira de rodas, e as pessoas ficavam, e peço imensa desculpa, e as pessoas às vezes, não é, as pessoas não têm, eu, por exemplo, há uma coisa que eu digo, penso muito no meu passado, enquanto pessoa sem deficiência, e eu já devo ter estacionado em cima de passeios, de certeza, agora, uma coisa que eu nunca fiz, eu tenho a certeza, é estacionar em lugares para... Ah, sim, 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 e isso é aos molhos, é tipo, é vê-los, o género, carros, sem disto, estacionados, e depois tu os... Chamas a atenção, ainda são agressivos alguns, sim, são alguns, como quem, fui só ali, são só 5 minutinhos, porque nem sequer percebem, porque é que eu preciso daquele lugar de estacionamento, claro, Portanto, isso também é civismo, sim, sim, mas é awareness também, de onde eu recebi uma mensagem, foi mesmo ontem, eu recebi uma mensagem no Instagram de uma seguidora minha, a dizer que no Algarve, não me lembro de onde é que ela é, construíram também uma zona cheia de passeios incríveis, e ela disse, pá, no outro dia estava a passar lá, e por te seguir, percebi, construíram esta zona aqui, com passeios super largos e lisos, mas isto só serviu, quase, para haver mais carros estacionados em cima de passeios, por causa das praias e não sei o que, o pessoal estaciona, tudo em cima de passeios, e ela diz, ninguém consegue passar aqui, ou seja, é mesmo nem carrinhos de bebê, nem cadeiras de rodas, nem nada, portanto é... Tem que haver maior fiscalização também nisso. Deixa-me fazer-te uma pergunta também, nós, enquanto profissionais de saúde, também és profissional de saúde, mas eu que estou na área da fisioterapia, muitas vezes nós atendemos alguns clientes em cadeira de rodas, hoje em dia com a implementação do modelo biopsicossocial, a própria entrevista clínica já nos ajuda, um bocadinho mais do que era antigamente, mas quais são os principais desafios de alguém que está numa cadeira de rodas? Não do ponto de vista, falo mais do ponto de vista do dia-a-dia, quais são os grandes desafios que tu enfrentas? Então, lá está, no meu dia-a-dia, inicialmente foi a questão da adaptação à própria cadeira de rodas, e eu acho que isso aí, acho que não tenho certeza, vocês fisioterapeutas são, para mim e para toda a gente que teve uma lesão modular, são essenciais, porque são vocês que nos ensinam as melhores técnicas da transferência, de aprender a vestir sozinho, aprender a tomar banho sozinho, tudo isso são também com os informeiros de reabilitação, obviamente, e isso é essencial, que é para nós podermos o mais rápido possível termos a nossa independência, não é? Isso para mim foi essencial. Estando isso, digamos assim, resolvido, os meus maiores desafios no dia-a-dia, sem dúvida a acessibilidade, não é? Que já falamos aqui várias vezes, a questão, e isso também, a minha fisioterapeuta, na altura, no Centro de Calilitação do Norte, ajudou-me imenso, porque eles lá têm um percurso exterior, que nós fazemos com a cadeira de rodas, com obstáculos, com degraus, ou seja, treinamos o cabelinho, subir com a cadeira, etc, etc, isso é super importante, porque vamos passar por esses obstáculos na boa. Portanto, sem dúvida, a questão da acessibilidade, e depois a questão das pessoas. Eu acho que a forma como as pessoas, acho que isso é, agora começa a ser mais falado, não é tão falado, desde que nós, por exemplo, desde que eu tenho uma lesão modular, eu vou-me percebendo, ao longo dos anos, dessa barreira, que é a barreira das atitudes, e isso nós também encontramos nos próprios profissionais de saúde, ou seja, porque os profissionais de saúde são seres humanos. Então, obviamente, vão haver seres humanos que nos discriminam e outros que não. e a questão da forma como olham para a pessoa com deficiência, por exemplo, eu falo muito disto e acho importante também falar aqui, a questão de nós termos uma lesão modular, estamos num centro de reabilitação, é importante não focarem só na questão da reabilitação a nível disso, de transferências, de vestir, de voltar à vida ativa, porque a vida ativa também passa pela sexualidade, passa pela integração no mercado de trabalho, passa como é que eu vou comprar o meu carro, como é que eu vou adaptar o meu carro, todos esses pontos devem ser abordados com o paciente com lesão modular, porque realmente depois isso na vida também são barreiras, mas a questão das atitudes, a questão da forma como a pessoa ainda olha para a pessoa com deficiência, de infantilizar a pessoa com deficiência, de achar que a pessoa com deficiência não tem voz, não tem poder de decisão, não pode ser independente, está sempre dependente de alguém, isso também é uma grande barreira no nosso dia-a-dia que nos limita muito. e tu achas que isso acontece por exemplo em pessoas com cadeira de rodas que normalmente não têm nenhum déficit intelectual, tu achas que isso também se passa nas pessoas com cadeira de rodas? Por exemplo, eu sei que às vezes há muitas paralisias cerebrais que não têm nenhum atraso intelectual e aí sim, acho que pode acontecer isso por ignorância das pessoas e essa infantilização até acaba por comprometer o desenvolvimento intelectual normal de alguém, por exemplo, com uma paralisia cerebral, em alguém com cadeira de rodas, tu sentes que mesmo assim também se passa. Também acontece, depois imagina, há muitos graus, eu acho que como tudo, quer que tu sejas de uma pessoa com deficiência ou sem, a imagem conta imenso, portanto, se tu estás numa cadeira de rodas sem determinada imagem, eu tenho uma amiga minha que me diz imenso, ela tem uma doença que é osteogênese imperfeita e ela disse, olha, nunca te esqueças que, ela diz isto mesmo numa questão de desconstrução, estamos a debater ideias, ela disse, nunca te esqueças que tu sentas-te num banco de jardim, tu Catarina, e és uma pessoa sem deficiência, de repente, ninguém diz que tu tens uma deficiência. Eu, ela mede 90 centímetros, tenho aquela doença dos ossos frágios, como se diz, ela diz, eu em qualquer sítio sou uma pessoa com deficiência e a imagem muda sempre, infelizmente muda sempre. Mas essa questão também, eu tenho alguns amigos com paralisia cerebral e eu conto sempre esta história, lembro-me quando conheci um desses meus amigos que tem a minha idade, ele é fotógrafo, tem uma paralisia cerebral e ele tem uma forma de falar diferente da forma comum, digamos assim. E lembro-me da primeira vez que falei com ele, olho para trás e penso, e eu fui altamente capacitista, lembro-me dele falar comigo e eu, sim, comecei a falar como se ele fosse uma criança e às tantas apercebi-me, ele respondeu-me ao que eu tinha perguntado e ia, por exemplo, porquê que estou a falar com ele assim? E isto é uma construção de, estás a falar com um adulto que tem uma forma simplesmente diferente de expressar com tu e tu às tantas estás a falar que é como falares com uma pessoa surda, que tu achas que tens de falar porque eu, tipo, há pessoas que falam assim e eu tenho amigos surdos que é do género, parem, tipo, ou escrevam ou percebam se eu falo línguas gestionadas. Não façam essas figuras. Não façam, não façam, como sempre, percebes? Ou seja, há muito desconhecimento, uma pessoa não está aqui a atacar ninguém, mas estamos a tentar educar para que realmente, uma pessoa com deficiência é uma pessoa com características diferentes das pessoas. Certo. Catarina, e prática desportiva? Numa cadeira de rodas sem... Eu fiz, só para te enquadrar nesta questão, eu fiz a minha tese de mestrado na altura no desporto adaptado e vê-se, de facto, coisas fantásticas que eu não conhecia, por exemplo, no basquetebol em cadeira de rodas, vi andebol em cadeira de rodas, mesmo no bóssia, coisas fenomenais. Mas era quase tudo feito em lucro, locais adaptados, ou seja, eram clubes com secção de desporto adaptado. Tu, há bocado falamos do urbanismo também, isto também enquadra aí um bocadinho, é possível ir a um ginásio, é possível ir a uma boxe e fazer algum desporto com outras pessoas onde são outras pessoas sem deficiência? Sim, realmente o desporto adaptado e o desporto, por exemplo, para os que eu estou em cadeira de rodas e de bola é um mundo completamente... Sim, sim. Que eu também desconhecia totalmente e é incrível, não é incrível no sentido de, lá estão as pessoas com deficiência a fazer desporto, porque há muita coisa a acontecer e que nós nem fazemos ideia. Esta questão também agora dos Paralímpicos, nós vemos que há muitos desportos que nós nem fazemos ideia que existem. Portanto, agora, realmente tens muita razão, sei lá, eu quero fazer a de bola de cadeira de rodas, sei onde é que meio de dirigir, à partida treinamos num sítio acessível, etc, etc. Agora, ir a um simples ginásio ou ir a uma boxe é como tudo, já tive em ginásios que efetivamente não tinham condições para me receber, porque não tinham acessibilidade e a partir daí não vou, mas se alguém nos estiver a ver, por exemplo, e tiver uma deficiência, há vários sítios que têm acessibilidade e não há porque estar num sítio que não tenha acessibilidade quando há outros que oferecem. Eu, por exemplo, agora estou parada, mas fazia crossfit numa boxe à beira da minha casa, super acessível, é um armazém, eu entro e é tudo plano, tudo acessível, a casa de banho, eles se por acaso tinham aberto há pouco tempo, estavam a construir uma casa bem adaptada. O próprio treino, depois isso também conta muito e quanto à atitude da pessoa, o próprio professor de lá nunca tinha dado treino a uma pessoa com uma deficiência, falou comigo, percebeu quais eram as minhas limitações, as minhas potencialidades, nunca teve medo de treinar, que isso também é bom, ou seja, a fisioterapia é a fisioterapia, o treino é o treino, não é? Eu sentia muito isso, tipo, quase que ia para um ginásio e era do género, mais valia eu estar ali na fisioterapia porque estou aqui a fazer uma manutenção, eu quero é treinar mesmo. E, portanto, sim, já há ginásios e boxes que são perfeitamente acessíveis e acho que há cada vez mais uma receptividade, principalmente no mundo do desporto, de integrar toda a gente no mundo do desporto. E lá está, é parte a parte, é eu também dizer, olha, eu acho que conseguir até aqui e a pessoa que me está a treinar dizer, olha, vamos um bocadinho mais ou vou pesquisar um bocadinho mais e haver esse interesse mútuo. Nós falámos há pouco do desporto adaptado. Eu lembro-me quando estava a fazer a minha tese e estive em contacto com treinadores também porque a minha tese era na liderança no desporto adaptado e eu assistia a coisas que lá está aquilo que falavas a pouco do capacitismo e eu via os treinadores aos berros com atletas de bossa e eu ficava, este treinador é um, desculpa a expressão, é uma besta, pá, a gritar com as pessoas e não sei o quê, as pessoas não podem reagir, não lhe podem dar um soco se quiserem e não, aquilo era um estímulo porque eram medalhados, aquilo eram medalhados alguns deles e eles tinham... Isso é perfeitamente compreensível e é o que eu digo muitas vezes no meu Instagram é tipo, é super, as pessoas têm a ideia por exemplo que uma pessoa com deficiência não diz as neiras, não põe uma bebeira, não é uma besta, há pessoas com deficiência que são as bestas, não é por nós sermos uma pessoa com deficiência, tu seres uma má pessoa, vais ser uma má pessoa que tem uma deficiência ou não, mas as pessoas têm muito, ainda no outro dia fiz um post no Instagram que era o síndrome do anjo, tipo, nós somos todos os anjos, nós não temos sexualidade, nós não dizemos as neiras, nós não somos má pessoas e essa questão que tu estás a dizer de veres alguém a berrar com uma pessoa com deficiência é quase o género, coitadinho, mas ele tem uma deficiência, pá, ele é uma pessoa com deficiência que está a treinar para uma mevar e que estava a ser preguiçoso e que não estava com atitude no treino. Mas isso é muito importante tu teres esse awareness de, não, calma, tipo, ele está a berrar com ele como se ele estivesse a berrar com o jogador de futebol do Porto da equipa principal ou whatever tu não me dizias nada. Sim, 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 mas é muito interessante. Vamos fazer aqui um pequeno shift, Catarina, falar do teu percurso académico. Tu estiveste em medicina que é o sonho de grande parte dos estudantes pelo menos antes de entrarem. Como de nutrição também. Exatamente, de nutrição e de muitas profissões da área da saúde que depois até acabam por se apaixonar pelas profissões em que conseguem entrar como a fisioterapia, como a enfermagem, como a nutrição, como dizias e como outras. Mas saíste de medicina, o que é que te aconteceu? Olha, eu entrei em medicina na altura porque quis, tive um ano em dentária, porque não entrei à primeira, tive um ano em medicina dentária e lembro perfeitamente que em medicina dentária houve um professor que me disse vá, digam lá, nós éramos para aí 90, digam lá, quantos daqui é que queriam dentária? E só levantaram para aí 3 o braço, o resto queria tudo de medicina, inclusivamente eu na altura. Pronto, voltei para medicina, estive em medicina, na altura... Foi cá no Porto? Foi cá no Porto, no Iqvast, no Santo António. Comecei em medicina, fiz até ao quarto ano, mas com alguns intervalos, ou seja, porque eu depois comecei a trabalhar num bar, na baixa, fazia outros trabalhos também, sempre gostei de fazer muita coisa. Cheguei ali ao segundo ano de medicina, comecei-me a sentir meio desmotivada, do género, se calhar não é isto que eu quero, tipo, a minha vida vai ser só isto, as pessoas também ali à minha volta eu tinha tipo dois, sempre fui muito sociável, estava num meio que não me era muito confortável, não sei porquê, tinha dois outros amigos, mas não estou a dizer que o meio de medicina é... Até porque hoje tenho muitos amigos médicos e que claramente não têm nada a ver com isso, mas na altura não estava confortável, eu acho que não... Portanto, não estava feliz, eu sempre fui excelente aluna, sempre fui... Nunca foi um esforço para mim estudar e estava realmente desmotivada e na altura até congelei a matrícula, eu já vivia sozinha, trabalhava, etc. Depois voltei, depois aconteceu-me isto, fui para o Brasil, ainda quando voltei já na cadeira, ainda fui fazer mais um ano, portanto, isto foi... Passaram-se uns anos e eu fui congelando a matrícula e voltando e etc. Voltei e aí já na cadeira fui fazer mais um ano e pensei, não, eu não estou bem, só que eu estava... Qual era o meu problema? É que eu não sabia o que é que eu queria e como tu estavas a dizer, quer dizer, eu estou em medicina, os meus pais nunca me pressionaram para nada e eu tinha imenso medo de lhes dizer isto, eu não dizia a ninguém, mas porque tinha medo de lhes desiludir, desiludir as expectativas dele, porque eu achava... Só que eu não sabia o que é que eu queria e eu dizia muitas vezes, eu pensava para mim, muitas vezes, porque eu não falava disto com ninguém, se eu soubesse que queria engenharia, pá, eu mudava, se eu soubesse que queríamos aqui, eu mudava, mas eu não sabia. E lembro-me, de uma vez desesperada, já estava na cadeira, falei com uma das minhas melhores amigas e contou-lhe, e ela, pá, eu não fazia, ninguém fazia ideia, porque eu depois não contava a ninguém, eu não fazia ideia disso, mas o que é que tu gostas? Começamos ali num desenrolado, de uma conversa, eu comecei a falar de nutrição, que era uma coisa que eu gostava muito, que eu estudava muito sobre nutrição, mas que achava que aquilo era meio um hobby, de género, era só um interesse pessoal meu, eu disse, mas há nutricionistas, género, isso é uma profissão, porquê que tu não tentas? Pronto, na altura falei com uma amiga minha que tinha tirado nutrição e que tinha ido para a medicina, e disse, olha, pode parecer estúpido o que eu te vou dizer, mas contei-lhe a minha história, ela disse, não é nada estúpido, eu adorei o meu curso, só que sempre quis medicina e então mudei, mudei não, quando acabei a nutrição fui para a medicina, pronto, olha, aconselho-tei a falar com o professor XPTO da faculdade, que de certeza que ele te vai dar umas orientações, fui, falei com o professor, ele foi incrível, ele disse, olha Catarina, podes ir para melhor, para pior ou para igual, depende do teu empenho, resolvi mudar, foi a melhor coisa que eu fiz, adorei o curso, agora estou a acabar o meu estágio à ordem, sou nutricionista estagiária, estou a adorar, obviamente que eu sempre sou, não vou fazer só a nutrição da minha vida, porque tenho muitas outras coisas que gosto, a área da comunicação, do marketing e tudo, mas adorei o curso e gosto mesmo, é uma coisa que eu adoro estudar, adoro exercer, adoro dar consultas, portanto, olha, não te sei dizer, é um percurso completamente atípico, mas que acho que se pudesse passar uma mensagem com o meu percurso é, sigam um bocadinho a vossa intuição, se vocês sentem que não estão bem, apesar de estarem numa suposta carreira de sonho, sigam a vossa intuição, façam as coisas com consciência, obviamente, o que sempre fiz, porque eu acho que quando nós estamos realizados e quando temos pica no que fazemos, não é, acho que aí sim somos bons profissionais. E se calhar não ter medo também de defraudar os outros, porque a vida não deixa de ser a tua vida, não é? E nós às vezes esquecemos disso. A minha mãe, a minha mãe super tranquila, não é que o meu pai não seja, mas eu tinha mais medo de contar ao meu pai, não sei porquê, lembro-me de contar ao meu pai e antes de falar já estava a chorar eu, e o meu pai pensou, ai meu Deus, ele se fazia, o que é que se passa? Tipo, é isso, Dugênio, foi tipo, que alívio, estás a ver Dugênio, pensei que era uma coisa mesmo grave, e eu disse, não, já tratei tudo da mudança de curso, e ele, pronto filho, eu só quero é que tu estejas bem, está tudo bem, foi super, claro, claro. Está a ouvir o BeWiser Podcast, os melhores convidados com os temas mais atuais sobre o que se passa no mundo da saúde e do exercício. Pode encontrar este e outros conteúdos em BeWiser.com barra Academy. Estavas a falar de ver a nutrição como um hobby também e tu abres as redes sociais, vês muita gente que tem a nutrição como um hobby e percebe pouco, ainda por cima e tenta influenciar os outros também. Como é que um profissional da nutrição ou uma profissional da nutrição como tu consegue lidar com tantos gurus, por exemplo, da suplementação, das dietas que se vê aí nas redes sociais e que depois o nutricionista ou o nutricionista é quem sabe menos. Exatamente. E as pessoas seguem às vezes muito mais facilmente as indicações desses gurus do que propriamente as indicações do nutricionista. Sim, é muito complicado. Eu costumo dizer em consulta que eu não percebo há pessoas que preferem alguém que lhes diga nunca mais podes comer isto do que um nutricionista que lhes diga podes comer isto mas tens de comer metade do que comes. As pessoas preferem alguém que diga nunca mais podes comer tens de cortar tudo. Eu vejo muito isso, às vezes em consulta é não, mas ó doutor eu quero uma coisa radical porque as pessoas não percebem que é uma reeducação alimentar e têm muito esta questão das redes sociais a pessoas com milhões de seguidores que depois não têm responsabilidade social não têm responsabilidade muitas vezes no que dizem têm fontes completamente sem credibilidade nenhuma sem evidência científica nenhuma e depois reproduzem mensagens que depois nós em consulta vemos que são coisas que estão completamente enraizadas tipo um exemplo típico em consulta que é a questão do óleo de coco que de repente toda a gente passa a comer com óleo de coco nem sabem qual é a qualidade da gordura do óleo de coco o que é que acontece com óleo de coco quando é aquecido a determinadas temperaturas a beleza que é nós termos o nosso azeite que é tão bom e é uma gordura tão boa e de repente em consulta é mas eu faço tudo com óleo de coco e quando eu começo a desconstruir aquilo as pessoas começam tu notas na cara das pessoas do género que verdade é esta que me estão aqui a trazer que está a defraudar tudo o que eu vi até agora naquela pessoa que eu tenho que eu dou imensa credibilidade aquela figura pública que me diz que cozinha tudo com óleo de coco como é que esta profissional me está a dizer o contrário portanto é muito difícil é eu acho que a alimentação é uma coisa básica na nossa vida é uma necessidade básica que está presente desde sempre desde que nós existimos acho que muita gente acha que sabe sabe tudo sobre alimentação mas depois quando tu dizes que a alimentação que as mudanças mais simples são as mais eficazes as pessoas parecem que ficam desiludidas é só isto não vai dar nenhum pauzinho milagroso não vai dar nenhum comprimido não vai dar nenhum pó não quer dizer quando não conseguimos mudar a base os suplementos são importantíssimos principalmente na área desportiva que eu também trabalho os suplementos para os quais há evidência científica são importantíssimos agora a base tem que estar sólida e consolidada as frutas as verduras a hidratação o sono tudo isso tem que estar garantido para que depois possamos passar para uma suplementação se for necessário como é que tu achas que essas pessoas esses gurus conseguem ter tantos seguidores e às vezes aos nutricionistas é tão difícil passar a mensagem achas que tem a ver também e tu também estás na área da comunicação e do marketing também tem a ver um bocadinho que se calhar os nutricionistas e quando digo os nutricionistas o que estavas a dizer é transversal todas as áreas da saúde mesmo na fisioterapia se nota se te aparecer um entras num endireita que te diga que tem uma técnica milagrosa as pessoas compram muito mais depressa do que o fisioterapeuta tem para te oferecer ali e por isso será que as universidades também podiam trabalhar um bocadinho de maneira diferente a própria comunicação para serem mais eficazes para conseguirem chegar mais facilmente às pessoas eu sei que a FNALP agora já tem a minha faculdade já tem uma disciplina de precisamente não vou saber o nome da disciplina mas é esta comunicação da ciência para o público em geral e isso eu acho que é a base de tudo eu acho que grande parte dos influenciadores que não são profissionais conseguem chegar às pessoas porque sabem falar com elas sabem fazer-se entender e paralelo com isso vem a questão de o público em geral principalmente em áreas que nós desconhecemos e nós por exemplo tu és fisioterapeuta se calhar desconhece outras áreas eu sou nutricionista desconheço muitas outras áreas e se calhar estamos a cair em balelas de outras áreas que nós conhecemos porque nós gostamos eu acho que o ser humano gosta de soluções rápidas milagrosas e para ontem digamos assim e as pessoas gostam disso e o que se vende hoje em dia é isso desculpa essas soluções rápidas com uma forma muito eficaz de comunicar e eu vejo que mesmo por exemplo os nutricionistas os poucos nutricionistas que têm bastantes seguidores são nutricionistas que sabem comunicar sabem transformar linguagem científica em linguagem digamos assim e passo a expressão popular linguagem que toda a gente percebe isso é muito importante comunicar ciência de uma forma popular eu acho que é a chave de tudo e depois o que tu dizias também faz todo o sentido que é quando não tens responsabilidade social podes dizer o que quiseres e vender o que quiseres que as pessoas compram muito mais facilmente do que quando tens responsabilidade social e depois tens que assumir as consequências do que dizes até enquanto profissional de saúde e isso também tem impacto sim e é assim não nos podemos esquecer e há muita gente que se esquece que números hoje em dia nas redes sociais são responsabilidade quanto mais números tu tens mais responsabilidade deves ter agora há muita gente que não tem responsabilidade e vê-se isso agora com as vacinas e com o processo de vacinação da Covid Catarina eu estou-te a ouvir e noto obviamente e já quando falámos anteriormente a isso que tu colocas sempre muita paixão em tudo até a comunicar nota-se até que dedicas-te ao momento que é uma coisa muito interessante a questão que te queria colocar é se tu notas que existem diferenças na forma de olhar o mundo da Catarina antes e após este acontecimento sim eu acho que sim isto é uma pergunta clichê desculpa mas é uma mas eu acho que sim eu acho que obviamente que eu não consigo ligar à cadeira as mudanças todas que aconteceram depois da cadeira mas efetivamente foram depois se calhar acho que passei a ter mais atenção ao que Catarina quer adoro isto estar a falar o que faz isso ao que eu quero passei a ter muito mais atenção a isso e acho que isso foi a base de tudo de eu perceber o que é que eu realmente quero o que é que eu quero fazer agora porque isso que tu estavas a dizer da questão do viver o momento é completamente clichê mas é muito verdade porque grande parte das nossas ansiedades dos nossos medos as nossas ansiedades venham e os nossos arrependimentos venham porque estamos no passado os nossos medos e as nossas ansiedades também venham porque estamos a projetar o futuro e isso é inevitável em todos nós agora se nós nos tentarmos focar no nosso momento isto é tudo muito lírico é tudo muito bonito mas nós no dia a dia podemos tentar fazer isso obviamente que eu não estou aqui a dizer que não tenho preocupações como vai ser o meu futuro como eu vou chegar aos 80 anos numa cadeira de rodas mas o que é que eu posso fazer hoje em dia para tentar chegar lá bem porque são coisas que eu não posso controlar ou seja acho que passei a ter mais atenção ao que eu quero fazer e isso inevitavelmente eu tendo mais atenção ao que eu quero fazer fui procurar coisas que realmente me preenchessem hoje em dia eu estar por exemplo a fazer parte do meu estágio aqui na Beweiser a fazer parte do meu estágio na área do marketing que era uma área que se não me dissesse há 5 anos atrás eu nem sabia praticamente o que era e comecei a fazê-lo de uma forma meio despotenciosa no meu Instagram depois a integrar na área da nutrição também aqui na Beweiser e é uma coisa sei lá que eu estou a adorar ou seja e focar-me no que eu realmente gosto e isso depois faz com que eu faça as coisas com mais amor e que vive as coisas com mais paixão e acho que antes estava um bocadinho que acho que é o problema de muita gente imbuída na questão de o que é que eu quero fazer para poder sustentar-me o que é que eu quero fazer para ganhar dinheiro o que é que eu quero fazer para corresponder a uma expectativa de alguém e não pensava em mim literalmente isso é engraçado mas isso também é uma coisa e dizias bem que não sabes se também tem a ver com a cadeira ou não porque também tem a ver com a maturidade nós vamos ficando mais velhos e também vamos começando sim, isso muito mas acho que a cadeira e acho que imagina pode ter acelerado o processo se calhar e acho que fez uma coisa que é engraçada que é antes da cadeira ou seja eu tive o antes e o depois eu fui uma pessoa sem deficiência e formei-me enquanto mulher trabalhadora já com relações relacionamentos à minha volta com 27 anos fico na cadeira e percebo a diferença abismal com que a sociedade me percepciona agora que estou numa cadeira mas ao mesmo tempo tenho consciência das minhas potencialidades ou seja eu sei o que é que a Catarina é capaz mas sei agora o que é que a sociedade diz que eu não sou capaz então eu acho que depois da cadeira eu sempre fui bastante sempre fui com tive opiniões vincadas sempre tive uma personalidade forte mas acho que agora ainda sou mais que é do género como eu sei quais são as minhas potencialidades mas que agora a sociedade me está sempre a dizer ai mas tu não podes ai mas tu não deves ai mas tu tens de sempre ter ajuda ai mas tu coitadinha ai mas se calhar não és tão gira porque estás numa cadeira todas essas coisas me fazem eu acho que ainda ser mais assertiva e acho que isso foi uma coisa que esta situação me trouxe sim e eu acho que também do que eu te vou ouvindo também és uma privilegiada genética porque há alguns estudos eu acho que já disse isso em algum episódio e acho que já chegamos a falar disto há alguns estudos que dizem que os índices de felicidade ou os índices de bem-estar dependem 50% de fatores genéticos 40% do que nós dizemos o que nós pensamos e o que nós fazemos e 10% circunstâncias não é? e portanto eu contava que eu sou alentejano profundo e portanto sou mais fatalista a maior parte dos alentejanos até nem é assim mas eu sou muito alentejano e custa-me a mudança e arrasta-me e é tudo mal é tudo muito mal e tu já não tu independentemente de tudo já eras também uma pessoa com predisposição genética para índices de bem-estar muito elevados sim eu acho que sim eu acho que é sim eu imaginei sem dúvida eu acho que e vejo por amigos e por conhecidos há pessoas mais pessimistas há pessoas mais otimistas por exemplo há pessoas que e eu sou por exemplo sou muito prática na minha vida e percebo que isso tem o ónus e o bónus ou seja o facto de me apresentarem um problema e de isso ser a primeira a dizer ah ok tens este problema pronto a solução é esta às vezes as pessoas não precisam de saber a solução não querem saber a solução querem só falar do problema e eu às vezes como sou muito prática parece que tenho trabalhado isso de ter a empatia de às vezes só estar ali a navegar no passo de expressão no cocó com a pessoa porque tipo às vezes as pessoas não querem solução estão só ali a dar um problema e eu sou um bocado prática e pragmática nessas coisas e tenho trabalhado isso mas a questão de ser positivo eu acho que sempre fui assim e ser ver ser otimista mesmo nas coisas não quer dizer que eu não veja e por exemplo isso é engraçado acho que nem chegamos a falar disso antes nem agora mas foi uma coisa que eu tive que lidar quando fiquei na cadeira a questão de eu ter reagido bem porque havia muita gente à minha volta e tipo eu trabalhava na Baixa no Porto ou seja eu conhecia ali muita gente e pessoas que não eram tão próximas de mim perguntarem a amigos meus se eu estava mesmo bem tipo se já me tinha caído da Ficha e às vezes amigas próximas diziam-me isto e eu ficava do género que caralho quer dizer eu estou bem parece que estou a fingir e às vezes autoanalisava-me do género se calhar eu estou aqui a camuflar alguma coisa que eu ainda não percebi agora passaram 5 anos eu acho que não estou a camuflar mas ou seja isso é engraçado que também se fala muito desta questão da positividade tóxica do facto de estar sempre tudo bem na minha vida não está sempre tudo bem mas às vezes o que não está bem é eu discuti com o meu namorado não é a cadeira parece que as pessoas ligam do género Catarina está a chorar claro coitada também na cadeira como é que não há de chorar e eu estou a chorar porque tirei uma má nota na faculdade ou porque me chateia com o meu pai ou com o meu namorado ou com a minha mãe ou seja a minha vida é curriqueira simplesmente acho que há pessoas realmente mais otimistas e que encaram as coisas de uma forma diferente que outras e isso sem dúvida eu acho que deve haver aí uma uma predisposição genética sem dúvida eu acho que é uma vantagem grande eu gostava de ter essa vantagem genética também mas pronto por exemplo acho que sou uma pessoa uma pessoa também com a maturidade que estavas a dizer vai-se analisando claro sou uma pessoa muito é de gente eu acho que como sou tão otimista é de gente isso depois vê-se isso também depois tudo há de correr pelo melhor e por exemplo às vezes vejo sei lá com uma namorada ou assim quer dizer não Catarina há coisas que se tem que planear há coisas que tens que prever os cenários e pensar o que é que pode correr mal o que é que pode correr bem porque eu acho sempre isso não vai correr bem se correr mal uma pessoa também resolve-se depois ali e acho que sou um bocado às vezes empurra com a barriga essa questão do jeito vai tudo correr bem às vezes há coisas que podem não correr bem que tu tens que planear antes se não correr bem mas eu acho que tu enquanto privilegiada genética mesmo quando corre mal a forma como vais olhar para aquilo não é não correu mal ainda bem que aconteceu porque isto permitiu que tal vais sempre ver outra coisa enquanto se for eu por exemplo já estragou tudo acabou isso é uma vantagem grande e já agora deixa-me perguntar também e falavas nisso e lá está esta questão agora é se calhar redundante que é quando as coisas também não correm como tu estás à espera como tu achavas que deviam estar a acontecer qual é o teu discurso interno como é que tu falas contigo para ultrapassar a situação ou para melhorar perante determinado contexto eu acho que penso muito quando há alguma coisa que corre mal eu penso muito na questão do isto correu mal há alguma forma que eu possa remediar o correu mal? há então vou-me focar nisso nessa fórmula nessa forma de remediar o correu mal não há vou tentar tirar uma lição disto sei lá por exemplo dou um exemplo porque isto é muito fácil a falar que não seja a cadeira por exemplo meu avô faleceu há pouco tempo e há pouco tempo já há algumas semanas pá o meu avô estava velhinho já já estava numa situação complicada se a perda do meu avô me doeu imenso claro que me doeu eu sofri à minha maneira não é? se nós sofremos à nossa maneira eu luto etc agora o meu pensamento vai é imediato eu acho que isto é uma coisa muito particular é muito nossa vai imediatamente se calhar também com uma forma de autodefesa e não sofrer tanto vai imediatamente para eu acho que foi melhor assim para ele porque ele já estava cá a sofrer o egoísmo é nosso que queremos que as pessoas fiquem cá quando já não estão a ter qualidade de vida ou seja enquanto que se calhar há pessoas que vão muito mais para que falta que esta pessoa me vai fazer vou ter muitas saudades dela eu também penso nisso tudo mas o meu pensamento vai muito mais para foi melhor assim e eu é que estou a ser egoísta aquela pessoa está melhor agora estás a ver? ou seja acho que é um direcionamento de pensamento e o meu pensamento vai sempre para há solução? ah vamos buscar essa solução não há solução o que é que eu aprendi com isto? eu sei que isto é muito linear e parece que é do género se tu há seis anos atrás me tiveste dito Catarina vais ficar numa cadeira de rodas eu dizia-te ao favor de Deus não sei como é que eu vou viver se calhar prefiro ir para outro lado agora quando se apresentam as coisas eu lembro-me por exemplo no hospital quando estava internada no hospital ter tempos de ter momentos bem complicados com a questão dos catetas que eu digo a brincar mas aquilo eu estava sempre a ser furada com os braços todos negros eu lembro-me estar a chorar aos berros no hospital porque tinha perdido um cateter e tinham que me furar outra vez ou seja eu ganhei uma fobia àquilo ou seja há momentos em que tu estás mal e não é e eu não conseguia ser racional ali do género ah vamos colocar um cateter é para o meu bem não pode chorar não eu chorava e berrava e não tinha nada a ver com deixar de andar portanto eu acho que isto é é um bocado fácil falar difícil concretizar mas no meu caso eu sinto que o meu pensamento é muito direcionado para a pessoa é muito engraçado falares nisso porque a psicologia já vai fazendo alguma investigação e eu creio que nós também falámos nisso quando preparávamos a entrevista em que se te perguntarem de facto como tu dizias se eu ficar numa cadeira de rodas o que é que me vai acontecer e epá não a minha vida vai ser completamente mais atrada e vou ficar muito mais triste vou ficar não sei o quê e o que se tem mostrado é que por exemplo pessoas que têm eventos traumáticos positivos por exemplo 100 milhão ou milhões mostra-se que o índice de felicidade dessas pessoas tendencialmente baixam e pessoas que por exemplo ficam numa cadeira de rodas conta-se muito a história do Charlie Sheen hiperdependente de drogas e álcool e que assim que soube que era ser opositivo os próprios familiares e tudo notaram uma diferença de atitude e de comportamento brutal e em que ele diz nunca estive tão feliz e tu há pouco dizias exatamente isso que se te disserem que vais ficar numa cadeira de rodas o meu índice de felicidade vai baixar muito mais e o que a ciência parece mostrar é que isso não acontece e uma das justificações que eles davam até há alguns estudos que vi é que nós quando pensamos nisso só pensamos no ficar numa cadeira de rodas ficar numa cadeira de rodas a própria linguagem é ficar confinada à cadeira de rodas e tu dizes e bem isto é a minha liberdade é logo mudar o discurso mudar ali o chip e nós quando estamos a ver isto estamos hiper focados em ficar numa cadeira de rodas mas depois vais ver os meus amigos continuam o meu namorado continuam não sei o que a vida continua é isso é verdade sim sim e eu acho que lá está eu acho que quando tu tens um evento traumático na tua vida seja ele o que for e quem realmente diz que fica melhor depois pode parecer muito estranho há pessoas que realmente não conseguem lidar claro claro e eu sou muito privilegiada e muitas 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 questões à minha volta que me proporcionaram também voltar o mais rapidamente possível à minha vida independente mas também conheço muitas pessoas que não têm esses privilégios e voltaram portanto isto depois é uma coisa muito individual mas acho que quando tens um evento traumático que te deixa numa situação supostamente péssima e eu falo por mim a minha vida eu parece que desvalorizo muitas coisas que antes hipervalorizava portanto por exemplo à partida tu olhas para mim agora muita gente olha para mim agora ai está na cadeira tipo se calhar vai-se sujeitar a determinadas situações para que tenha mais pessoas à volta dela por exemplo numa relação se calhar vai-se sujeitar a estar com uma pessoa que nem gosta tanto mas porque ao menos aquela pessoa quer estar com ela e para mim é completamente ao contrário se calhar eu antes sujeitava-me a determinadas coisas hoje em dia este sou eu queres, queres não queres há quem queira quase isto não é assim ou seja parece que ganhas outra confiança em ti e outro posicionamento no mundo foi o que aconteceu comigo e com muitas outras pessoas e acho isso muito interessante parece que desvalorizas coisas que hipervalorizavas antes e focas-te no essencial tu falavas há pouco que metes em muita coisa na nutrição no marketing na música etc quais são as tuas estratégias para manteres o teu nível de produtividade tens alguma aplicação tens uma agenda onde preparas no dia anterior como é que tu ela pergunta e eu quando comecei a estagiar o estágio curricular há seis meses atrás lembro-te como uma altura porque sei lá as minhas redes sociais começaram a crescer comecei a ter outros outros trabalhos tinha a faculdade estava a entregar a tese depois teve o estágio ou seja havia muita coisa a acontecer a música etc e lembro-me que eu valer uma altura que eu ah qual é um dos meus grandes problemas ou seja uma virtude e um problema que é eu sou muito boa no multitasking eu consigo estar a fazer várias coisas ao mesmo tempo mas isso como a qualquer pessoa deixa-me completamente rastros e o cansaço cerebral é tipo mil vezes pior que o cansaço físico eu acho sim ou seja eu consigo imagina estou a escrever um artigo recebo um e-mail depois tenho um problema não consigo ver notificações vou lá ver o que é o e-mail respondo logo àquele e-mail já fica arrumado volto para o artigo recebo uma mensagem no meu instagram que é trabalho tenho que ir lá ou seja estou a fazer várias coisas ao mesmo tempo e eu chego ao fim do dia completo as tarefas mas chego completamente rastros e senti isso senti que estava num multitasking agressivíssimo de fazer várias coisas ao mesmo tempo sentia sempre que me estava a esquecer de coisas de género que havia coisas que eu estava a deixar por fazer e lembro-me de falar com um amigo meu que até na altura tinha tirado uma pós-graduação uma coisa qualquer que estava relacionada com isso que eu não lembro exatamente o nome do curso e ele disse ó Catarina tu há várias estratégias tens que ver o que é que funciona melhor para ti e basicamente a estratégia que encontramos que funcionava melhor para mim que até hoje uso vai pegar num bloco e ele disse não pões a comprar blocos a fazer planners ah para quem resulta e eu disse eu preciso de coisas práticas eu não gosto de coisas muito cloreadas pá pega num bloco e tudo o que tu tiveres para fazer de manhã tu escreves sem ser do género não precisas te preocupar com o que é que é urgente o que é que não é urgente dividir escreve tudo o que te vier à cabeça que tenhas para fazer e vais riscando se às vezes imagina imagina que surge um e-mail tu podes ir ver o e-mail pá escreve recebi e-mail de não sei quem porque o teu cérebro automaticamente descansa está ali a informação está ali e isso para mim foi tipo eu já não me abrigo por exemplo eu recebo um e-mail sou capaz de ir lá ver porque me é que me precisam ter ali a cena do 1 a notificação vou lá ver mas escrevo do género recebi e-mail de xpto e não respondo logo mas fica ali no bloco e eu parece que descanso já sei que não me vou esquecer daquilo e ao final do dia às vezes até ah falta-me responder este e-mail vou responder agora que já resolvi tudo portanto acho que o segredo para a minha produtividade hoje em dia é tipo escrever tudo tenho ali tudo escrito mas preparas o dia na noite anterior não é de manhã é de manhã é de manhã manhã tipo escrevo o que tenho para fazer o que já sei que tenho pendente para fazer e vou fazendo ao longo do dia o que eu ainda me estou a debater principalmente porque também trabalho com as redes sociais e por exemplo aqui na Beweiser com a escrita de artigos e tudo não tenho propriamente uma hora para publicar um artigo ou seja eu às vezes publico dois por dia ou etc faço quando me dá mais jeito no meu dia e o que é que me acontece eu às vezes eu pensando bem eu devo ter dias em que eu trabalho 18 horas porque eu não o computador está comigo em qualquer lado claro eu estou sempre a trabalhar ou seja eu estou me a debater hoje em dia com a questão de estar em casa e dar-me ao luxo por exemplo estar a ver uma série eu para mim eu sinto que estou a perder tempo mas sentes culpada por isso? sim sinto de género nem é uma culpa é de género que desperdício de tempo faz aqui a ver uma série e podias estar com o computador a escrever um artigo por exemplo ou fazer um plano que tens pendente mas o descanso também é importante muito não estás a pensar em trabalho quem te entrevistou no outro dia no Porto Canal o professor José Soares foi o nosso convidado no primeiro episódio ele tem o tal livro que é o Reload o primeiro ele agora tem outro mas tinha o Reload e uma coisa que ele dizia era nós temos que desligar e aceitar o Dolce e Farah Niente e perceber que isso é fundamental para recuperar energias e não nos podia e por isso é que eu te falava da culpa e ele disse e nós não nos podemos sentir culpados por isso sim eu acho que sinto culpa eu acho que é culpa é culpa é uma culpa e o que acontecia o que acabava por acontecer era um bocado isso nós somos tão produtivos ou tentamos ser tão produtivos a certa altura que às vezes temos medo de deixar escapar alguma coisa porque nos estamos a distrair mas tu falando ainda do multitasking que dizias há pouco tu tens que ter uma grande capacidade de voltar a concentrar eu se me desconcentro preciso 10 minutos para aquecer outra vez os motores e conseguir mas isso eu sei que tenho porque amigos e colegas de trabalho me dizem imagina eu consigo estar numa esplanada e se eu souber que tenho que fazer uma coisa eu abro o computador e parece que tudo desliga tudo eu tenho uma das minhas melhores amigas que trabalhava muito comigo em casa ia para lá para casa agora na pandemia às vezes íamos trabalhar uns as duas no computador e ela dizia eu não entendo tu abres o computador e acabou a Catarina é de gente tu estás a fazer acabou tu começaste a concentrar eu não ela dizia exatamente o que tu dizes eu preciso às vezes eu via assim olhar para o teto ela disse eu preciso de uns 10 minutinhos para entrar na tarefa e eu não mas eu não te consigo dizer o que é que é mesmo se tiver muito barulho se tiver pessoas a conversar eu parece que é tipo desligo e foco-me ali não sei é quase um hiper foco que me dera é uma delícia foi claro Catarina isto passa muito rápido e a conversa está uma delícia mas eu ainda quero-te fazer mais uma outra questão porque tu estás muito ligada ao mundo da música também tu costumas pôr música em vários sítios aí da moda aqui no Porto pelo menos não sei se pões também em Lisboa em Lisboa não em Lisboa acho que nunca pôs pronto depois em várias cidades então não só acho que já puseste em Guimarães porque alguém comentou comigo também já puse em Guimarães acho que já puse em Guimarães já puse em Vila do Conde também mas maioritariamente aqui no Porto já puse na Torreira também na Averda Aveiro sim sim mas maioritariamente aqui no Porto sim foi uma coisa que começou assim por brincadeira com uma amiga minha sempre gostamos muito de música às duas trabalhávamos as duas num bar na baixa e começamos ai tal se nós pudéssemos música tínhamos um grande amigo nosso que era DJ que começou como nós hoje em dia até brincamos a dizer que ele é o nosso mentor começou tipo a ensinar-nos a dizer DJ olha também não há grande coisa porque nós não fazemos misturas é tipo o nosso lema até keep it simple but make it special de género é tudo muito simples não fazemos transições não é nada é pôr música a música que nós gostamos que também era uma coisa que no início nos debatíamos imenso porque às vezes tu estás num sítio e as pessoas querem toda aquela música da moda e tu querias pôr a música que tu gostas e que tu querias que as pessoas também gostam conhecessem e isso também acaba por ser fixe porque depois de uma música que 90% das pessoas não conhece ainda ontem aconteceu isso fomos para a música e vem uma pessoa a dizer ganda som nunca tinha ouvido um DJ que tivesse posto esta música e isso é fixe tu vês que há pessoas pronto mas trabalhas fazes pesquisas também sim imagina nós eu acho que a minha pesquisa e a da Catarina que também se chama Catarina a minha amiga é partilharmos música uma com a outra de general eu vi este som ouve aí ganda som vamos comprar esta música tipo ou seja é o que a cena do Spotify hoje em dia do Discover Discover Week ou do Radar de Novidades é espetacular porque eu tenho um algoritmo das coisas que tu gostas e todas as semanas te dá o que saiu de novo e as descobertas da semana e para mim eu estou sempre ansiosa daquele dia porque adoro ouvir as coisas que saíram e é um bocadinho por aí é uma coisa meio despotenciosa não fazemos isto de carreira digamos assim apesar de já trabalharmos com isto e acima de tudo fazemos por gosto mesmo de boa música então deixa-me partir esta questão em duas que é primeiro quem são os artistas que nós devemos ouvir então agora no verão agora que estamos no verão os novos artistas que têm surgido ou que tu tenhas músicas que tu tenhas olha novos artistas assim novos artistas que tenham surgido não sei mas há muitas coisas que eu gosto sei lá se formos para a música brasileira depende muito eu sou muito eclética portanto posso dar aqui coisas muito diversas tipo a música brasileira sei lá temos tipo crioulo música que há muita gente não conhece o Marcelo deu dois de certeza que muita gente conhece o Sr. Jorge também sei lá uma coisa mais soft Tim Bernardes que é uma coisa bem mais soft não tem nada a ver com crioulo nem nada Tim Bernardes é muito bom Marisa Monte lançou agora o disco incrível eu gosto muito de música brasileira por isso é que estou a dizer na parte mais estrangeira o Bruno Marci e o Anderson Pacto têm agora um projeto dos dois que é incrível não me lembro do nome mas têm músicas muito boas o Khalid também lançou agora uma música nova são assim músicas mais pop que eu estou a dizer sei lá há muitos artistas eu até tenho uma playlist no Spotify que vou pôndo lá músicas que está que está disponível porque há tanta coisa a surgir sei lá sim sim e que rádio que rádio é que tu normalmente ouves quando vais no carro que passe música olha honestamente agora que tenho ido no carro ponho a minha música mas gosto muito da Rádio Nova a Rádio Nova dá sons incríveis sim sim porque são sons que tu não por exemplo Georgia Smith adoro Georgia Smith passamos muito também no outro dia na Rádio Nova estava a dar Georgia Smith e Georgia Smith é uma artista muito conhecida nas redes sociais no Spotify e tudo mas não é uma artista que vê assim muito na Rádio e estava a dar ou seja a Rádio Nova eu acho que se tivesse que aconselhar era a Rádio Nova porque dá uns sons assim alternativos às vezes que tu reconheces e que é bom para mim na minha ótica é o som de qualidade eu onde tenho ouvido agora alguma música eu não sou nada molómano mas onde tenho ouvido alguma música muito interessante mas o meu gosto também é na Rádio Observador a Rádio Observador passam umas músicas tem algumas mesmo Nelson Ferreira alguns alguns locutores de rádio que são molómanos completos e que passam umas músicas muito interessantes também e acho que eu acho que a música é uma coisa muito particular e eu se tu vires a minha playlist às vezes até partir uns memes que é tipo imagina a Britney Spears com o Pavarotti não sei o que que é tipo a minha playlist que é de género eu ouço um bocadinho de tudo e é se eu gosto de uma música eu não estou muito focada de género ah é este artista este artista ela zuma três parolas mas eu gostei desta música sei lá por exemplo um estilo de música reggaeton que é uma coisa que está aí a dar há determinadas músicas que me entram no que eu gosto ou seja não sou nada preconceituosa com isso da música acho que devemos ouvir o que gostamos e o que nos faz sentir alguma coisa seja alegria por exemplo adoro ouvir músicas tristes fico bem com músicas tristes que as pessoas chamam de tristes portanto acho que a música é uma coisa muito individual e tu não tens nenhum guilty pleasure nenhuma música que sabes que é muito parola mas que não é toda a gente agora com aquela eu vou passar publicidade aquela música que estava sempre a dar na novela isto é paixão do Toy sim 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 eu andava sempre a cantar é uma coisa viciante até o meu olhar estava a dizer do género isto este cara é inteligente porque ele pôs uma música que fica na isto é isto é paixão ele é bom o Toy é muito é grande artista é verdade pode ser considerado um guilty pleasure que é do género ah eu estou é um bocado outras pessoas têm preconceito eu tivesse honestamente não estava a ouvir em casa mas quantas vezes já dei por mim a cantar essa música e até a pôr do género sim 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 o professor José Soares também curiosamente dizia também músicas ou se tudo às vezes estou a preparar uma conferência e estou a ouvir Tony Carreira e nós já pensamos Tony Carreira e ele muito confortável também a falar nisso só para finalizarmos uma série ou um podcast que vais seguindo que possas recomendar também olha vou recomendar um podcast que tem também versão vídeo que é de um brasileiro chama-se Maurício Meireles e o podcast chama-se Achismos e eu acho estou a achar incrível o último episódio que não sei se já saiu entretanto algum mas o último episódio foi com um neuropsicólogo e tiveram falado de questões do cérebro e o Achismos é basicamente o Maurício leva lá pessoas completamente diferentes tipo, levou lá um chinês uma lésbica estou a identificar assim para vocês perceberem uma lésbica uma russa um neuropsicólogo um ex-presidiário todos no mesmo episódio? não, não é diferentes episódios ou seja leva diferentes pessoas e desconstrói ali de uma forma muito crua no sentido de eu vou-te perguntar isto pode parecer maior estúpidas do mundo mas eu tenho por exemplo perguntou aos chineses vocês comem quães? tipo que é uma coisa que nós temos este porque não sei que queremos desconstruir e o último foi com o neuropsicólogo que tiveram a falar do cérebro da questão do déjà vu dos sonhos do amor do amor ser uma força com uma gravidade porque está estudada a nível cerebral pá, e é incrível acho que toda a gente devia ver os episódios são algo longos como todos mas para mim ou seja é uma panóplia de coisas portanto se eu tivesse que aconselhar vai haver temas para os gostos de toda a gente e desconstrói efetivamente ali imensas coisas imensas ideias pré-concebidas e eu até lhe mandei uma mensagem partilhei o vídeo do último do último do último podcast e ele respondeu e eu até lhe disse olha se eu fosse brasileira oferecia-me para ir aí ao teu podcast para desconstruir os achismos das pessoas com cadeira de rodas e ele até me respondeu porque ele é super conhecido no Brasil nunca estava à espera que ele me respondesse até me respondeu a dizer olha excelente ideia vou procurar uma pessoa em cadeira de rodas para vir aqui porque ele tem um episódio com o cego que é é incrível ele a dizer o cego a desconstruir uma coisa que eu não fazia ideia que era que o cego imagina um cego que nunca que nunca viu ou seja não sonha com imagens sonha tipo com sons ou com texturas porque ele nunca viu uma imagem ou seja ou seja estas coisas que nós nunca pensamos é um espetáculo portanto acho que se tivesse que aconselhar era o achismo boa muito boa recomendação e alguma série que te estejas a ver olha sério não estou a ver série nenhuma já me disseram muita gente me disse para ver para ver a Typical eu nunca vi dizem que é muito boa e trata também de questões da deficiência e da neurodiversidade também a Sex Education disseram para ver que também fala da questão da sexualidade em diferentes pessoas acho que é acho que é muito boa mas neste momento não estou a ver não estou a ver nenhuma série nem me lembro qual foi a última série que eu vi não me lembro foi Seinfeld não não me lembro damos de ver The Crown que adorei mas não foi a última que vi não me lembro qual foi Catarina só para finalizarmos como é que as pessoas podem seguir e acompanhar o teu dia a dia olha basicamente hoje em dia estou muito focada eu tinha um canal no Youtube que ainda está disponível mas que basicamente não uso que se chama Ser Feliz mas hoje em dia trabalho no meu Instagram maioritariamente é lá que ponho tudo que o meu arroba é espécie rara sobre rodas precisamente por esta questão de eu sentir que nós andamos na rua e parecemos uma espécie rara a fazer as coisas é aí que podem seguir Catarina muito obrigado sinto-me um privilegiado por este tempo que tivemos aqui a falar obrigado a todos vemo-nos no próximo episódio Tchau 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 Tchau